E aí galera, gamers do bem, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo, e nesse vídeo trazendo pra vocês algumas notícias, vamos começar aqui falando sobre o remaster do Bloodborne, que estaria em desenvolvimento para a Playstation 5 e chega em 2025. E temos também um IP da Sony Santa Mônica que estaria focado aí em trazer em breve também um IP de ficção científica. O Bloodborne estaria sendo desenvolvido depois de muitos pedidos da comunidade, a Sony teria finalmente atendido e estaria sendo feito já agora pra ser lançado em 2025. Iria demorar pra caramba ainda, né, depois de tanto tempo que a gente vem pedindo isso, mas iria chegar finalmente com suporte a 60 FPS e também, claro, algumas melhorias aí no jogo, ok? Na questão gráfica, questão do desempenho, tudo isso. Quem falou sobre isso foi um leaker chamado de I'm Hero 2, que ficou conhecido aí e confiável depois que ele vazou aí a existência do Persona 3 Reload, acabou sendo confirmado quando o jogo realmente foi anunciado e tudo que ele tinha falado sobre o projeto veio à tona de fato. Então, muita gente tá confiando no que ele tá falando porque ele já se provou aí confiável, né? Claro que ele pode estar falando de uma coisa agora e não ser confiável, etc., mas tem sempre aquele negócio, o histórico do cara confirma o que ele tá falando. Então, tudo que ele disse aí do Bloodborne Remaster é que a Sony estaria discutindo vários projetos dentro da empresa e o Bloodborne é um deles, justamente, esse remaster pra ser lançado em 2025, ok? Olha só o que ele falou aqui exatamente sobre detalhes que ele vazou sobre a Sony, sobre games, etc., olha só. Esse remaster estaria sendo desenvolvido pelo Nixis Software, que é o estúdio que faz aí o port de games para PC da Sony, só que dessa vez eles estariam fazendo esse port para o PlayStation 5 de uma forma mais básica, né? Melhorando somente textura, algumas coisas, iluminação, etc., e claro, trazendo 60 FPS. Seria um remaster, não um reboot. Então, é bem mais simples de se fazer. Também é dito que um anime baseado em Bloodborne estaria sendo produzido pela A1 Pictures, que são responsáveis pela animação do Sword Art Online, Fairy Tail e outros animes. Então, estaríamos tendo também um Bloodborne anime pra ser lançado junto com o Remaster. Então, seria uma época aí do Bloodborne muito boa, né? Que teríamos o anime e o game ali em conjunto pra levantar a marca de novo. Quem sabe pra fazer um segundo game? Não sabemos. Além disso, teria também o State of Play, que seria realizado em setembro, como eu já trouxe pra vocês no vídeo anterior, né? Então, tudo isso tá dentro desses vazamentos que esse Licker, I'm Hero 2, também falou. Ele falou outras coisas aqui, olha só. Sony e Marvel têm discutido sua parceria e qual a perspectiva para o futuro, bem como um novo projeto exclusivo. Então, a Sony e a Marvel estariam ali conversando pra trazer um novo game da franquia, de qualquer personagem, na verdade, da Marvel, pra trazer como exclusivo para o PlayStation 5, que é uma coisa boa também, não sabemos qual, mas é uma perspectiva que a Sony quer junto com a Marvel. Um jogo baseado no Daredevil da Netflix pode estar em desenvolvimento. A adaptação da Netflix pode servir como inspiração, porque é um clima mais dark ali, uma coisa mais realista, que seria interessante fazer, né? Não se sabe se isso seria exclusivo, talvez seja, né? Já que o personagem da Marvel pode ser essa discussão da Sony e a Marvel também, qual personagem trazer aí no futuro. Um novo trailer do Kingdom Hearts 4 seria revelado como personagem rico, talvez fosse revelado até no State of Play em breve. Um remaster do Horizon World Downs está realmente em desenvolvimento pela Nixie Software, então seria mais um remaster que estaria chegando aí para o PlayStation 5. A Bluepoint Games, que foi a que fez o Demon's Souls, estaria ocupada com um outro projeto que não é o remaster do Bloodborne. Então, não seria a Bluepoint, como eu disse, seria de fato a Nixie Software que estaria fazendo o remaster do Bloodborne. A Bluepoint também estaria trabalhando em um outro projeto, além desse remaster de um outro jogo que não sabemos qual é, que seria um deles, um conteúdo para um jogo de PS1. Isso eu não entendi muito bem, mas aparentemente seria alguma coisa relacionada a algum jogo de PlayStation 1. Quem sabe aí, algum remake também de um jogo antigo seria bem interessante. A Bluepoint, que faz remakes incríveis, ela fez o Demon's Souls, que é maravilhoso, seria muito interessante ela trazer mais um game de PS1 de volta agora para o PlayStation 5. O remaster do Bloodborne não vai estar presente na State of Play, então pode tirar o Cavaleiro da Chuva aí, que ele não vai aparecer. A Sony não vai anunciar isso agora, já que o game deve ser lançado somente em 2025, talvez só no ano que vem que ela vai falar. Então não vai estar presente nesse State of Play, que vai rolar agora em setembro. A Sony Santa Mônica estaria trabalhando em um IP de ficção científica, que eu já trouxe a informação para vocês recentemente, e que ela está 100% focada nessa nova IP. Então tudo que a Sony Santa Mônica está fazendo é realmente essa nova IP, o que contradiz com os vazamentos recentes e a vaga de emprego, né? Que eles estão procurando pessoas ali que façam coisas para um God of War e etc. Eu falei para vocês recentemente que pode vir uma DLC do God of War, outro Insider falou que a Sony Santa Mônica estaria fazendo, então meio que vai uma informação contra a outra, né? Se a Sony Santa Mônica está focada 100% nisso, essa IP de ficção científica, por que que um outro Insider falou aí que a DLC vai chegar e que a Sony Santa Mônica está fazendo? Então, quem é que está certo? Quem é que está errado? Não se sabe. A gente vai ter que realmente esperar aí para ver quem de fato está certo, ou se os dois estão certos, né? Quem sabe a DLC já está pronta de alguma forma, e estão finalizando, e vai ser anunciado no State of Play, e não sabemos. Só vamos ter que aguardar de fato, mas é uma informação que eu achei um pouco contraditória com os rumores recentes aí sobre a DLC do God of War. A Naught Dog também está trabalhando em uma nova IP apenas para o PlayStation 5, já trouxe informação também recentemente para vocês, só que lá eu falei que poderia ser o Uncharted 5 ou o The Last of Us, mas nesse caso aqui ele fala que é uma nova IP apenas para o PlayStation 5. Também pode ser que seja um projeto paralelo, né? A Naught Dog costuma fazer isso, até porque ela também aumentou a quantidade de pessoas dentro do estúdio, que está muito grande. Então, ela pode estar sim fazendo esse Uncharted 5 ou The Last of Us que eu trouxe para vocês, e fazer esse projeto em paralelo também. A Naught Dog costuma fazer isso, ela faz isso desde o Uncharted 3, e está fazendo isso agora também, aparentemente. E, por fim, ele falou aqui que a Sony demonstrou interesse crescente em desenvolvedores coreanos, parecendo ser um foco bem importante para o PlayStation 5 no futuro. Então pode ser que, em breve, tenhamos mais informações, mais detalhes aí sobre essa questão de empresas coreanas trazerem mais jogos exclusivos para o PlayStation 5. Qualquer outra informação sobre tudo que eu disse para vocês aqui eu trago no canal, eu sei que me estendi para caramba aqui nesse vídeo, mas é uma coisa importante a se dizer, porque tem muito projeto bom da Sony vindo aí, principalmente esse remaster do Bloodborne. Vamos ficar atentos, qualquer outra novidade eu trago para vocês, vamos ficar ligados também sobre as informações da Sony Santa Mônica, da Naught Dog, porque são detalhes bem importantes, e principalmente perto de um evento como o State of Play que deve rolar esse mês, a gente tem que ficar atento, porque sempre vazam alguma coisinha aqui, outra ali. Então, assim que sair qualquer atualização, eu trago no canal para vocês, comenta aqui embaixo todos os detalhes que eu trouxe aqui nesse vídeo, beleza? Para finalizar, vamos trazer duas informações rapidinhas. A primeira é que o Lords of the Fallen ganhou de novo uma gameplay, dessa vez 17 minutos, vou estar deixando aqui na descrição, que mostra um pouco mais do combate e exploração do jogo, para me deixar mais ansioso ainda. O jogo que lança dia 13 de outubro recebeu mais uma gameplay aí que é maravilhosa, não deixem de conferir, link aqui na descrição. E por fim, só dizer a vocês uma notícia péssima, para mim pelo menos, porque as ações da Sony subiram após o aumento do preço da PlayStation Plus. Não dá para entender, né? Ficou mais cara no mundo, o planeta reclama, só que as ações sobem. Vai entender, né? Enfim, é isso. Essa é a informação maravilhosa para fechar o vídeo, para não dizer o contrário. Comenta aqui embaixo apenas vocês sobre isso. Fiquem atentos aqui no canal e, claro, não esquece de comentar sobre as outras notícias que eu trouxe aqui também para vocês. Um abraço, galera. Um bom final de semana. Fiquem atentos, porque pode ser que saia alguma bomba aí, como eu sempre falo para vocês. E com isso, eu trago esses conteúdos aqui no canal. A qualquer momento, pode ser que tenha vídeo aqui no canal. Então, fiquem atentos. Se inscreve se você não é inscrito, ativa o sininho para você receber a notificação e fique ligado nas redes sociais, Instagram e lá no meu X, que é o antigo Twitter. Nossa, é horrível essa rede social, meu Deus. É isso, gente. Um abraço. Bom final de semana. Valeu!